Música O setor sucro-alcooleiro brasileiro é um dos que mais deve se desenvolver nos próximos anos do ponto de vista de eficiência energética, afirmam os especialistas. O município de Pedro Canário está localizado na mesorregião litoral norte do Espírito Santo, a 265 quilômetros da capital Vitória. Aqui em Pedro Canário surge uma oportunidade de investimento e uma região movida pelo setor sucro-alcooleiro através do leilão judicial. Os imóveis da usina Cridasa irão a leilão. São mais de 1.112 hectares de terras avaliados em R$ 19.428.000. E mais quatro imóveis urbanos localizados no distrito de Cristal do Norte, no município de Pedro Canário. São mais de 50 mil metros quadrados de terreno. A área construída totaliza 5.888 metros quadrados. Destaque-se o imóvel com 48.400 metros quadrados, com 60 unidades residenciais, padrão popular de 90 metros quadrados cada. Os imóveis foram avaliados em R$ 3.814.000. A primeira praça se encerrará no dia 27 de junho, às 14 horas, horário de Brasília. Caso os lances não atinjam o valor da avaliação dos imóveis, ocorrerá uma segunda praça com 30% de desconto, que se encerrará no dia 17 de julho de 2019, às 14 horas. Estes imóveis estão livres de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações sobre o processo, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0-11-4950-9600 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela.